Na grande maioria dos jogos quando a gente rouba alguma coisa no mapa é considerado uma grande punição e na maioria das vezes a gente acaba sendo preso ou ocorre alguma coisa que não deixa a gente roubar. Hoje eu vou trazer uma ideia um pouco diferente, eu vou trazer 6 jogos para vocês onde a gente consegue roubar tudo o que a gente quiser. Games onde a gente é literalmente um ladrão e a gente consegue roubar tudo para benefício ou malefício do nosso jogador. Bom, já vai deixando o seu like, comenta aí o que você acha dessa ideia. É nóis, só vale lembrar que eu sou o tio Blinder e todo dia eu posto vídeo aqui. Então se inscreve aí para ficar por dentro dos últimos vídeos. É nóis, bora para o vídeo. O primeiro jogo aqui da nossa lista é que hoje a gente consegue roubar basicamente tudo o que a gente quiser, é o jogo Fable. Bom, Fable é basicamente um game de RPG ali que se passa na era medieval e tem uma ideia muito top de mundo aberto e com certeza vale muito a pena. Em Fable a gente consegue upar uma skill que permite a gente roubar basicamente tudo. Desde roubar livros ali dentro do mapa até roubar ali baús e etc. O game é bem interessante e essa skill permite que a gente consiga pegar e melhorar nosso personagem roubando itens ali de outros NPCs. Caso a gente seja pego ali por guardas, vai acabar dando ruim e a gente vai ser preso dentro do game ou vai ter que pagar ali um preço e devolver o item, obviamente. O game é bem legal e além de poder roubar, a gente tem uma ideia de ação sensacional e uma história também muito foda. Onde a gente pode escolher várias classes e seguir ali a trajetória do nosso personagem ao longo ali de uma campanha em single player. O jogo 2 aqui na nossa lista é o game Rust, que é um jogo de sobrevivência sensacional. Onde a gente consegue invadir casas, basicamente o foco do jogo é roubo, cara. E no Rust você se dá bem literalmente ali se você roubar, porque não adianta ajudar não. Rust é um jogo de sobrevivência pós-apocalíptico, onde o seu objetivo é melhorar cada vez mais no servidor com um foco grande ali pro PVP. No game a gente tem ali várias armas, armaduras e também características que permitem a gente invadir casas. Desde pegar um lança-chamas e queimar uma casa de madeira, até pegar uma C4 e explodir uma casa de ferro ou uma casa de pedra. A gente também vai ter granadas, bazuca, etc, que permitem a gente invadir casas ali de forma mais fácil. No jogo a gente também consegue matar players e roubar os itens ali desses players. Rust, sem dúvida, é um game que com certeza vale a pena e garante horas de diversão. Terceiro game aqui na nossa lista que eu também não podia deixar de citar é o Payday 2. Que é um jogo ali basicamente focado em roubar. No game a gente vai roubar lojas, vai roubar banco, vai roubar tudo. Nele, o nosso objetivo principal é roubar ali o máximo de itens possível antes que a polícia chegue. Então a gente tem que tentar primeiro não mostrar que a gente tá roubando. Quando alguém vê que a gente tá roubando, tem que não deixar o cara chamar a polícia. E se o cara chamar a polícia a gente vai ter que defender e conseguir fugir. O jogo é bem interessante mesmo e ganhou ali grande relevância na Steam. Bom, muitos de vocês já devem conhecer Payday, mas pra quem não conhece eu recomendo demais baixar o jogo. Outro jogo que eu não podia deixar de citar pra vocês aqui também, que fica agora em quarto lugar, é o Skyrim. Skyrim é um game muito fera. Na verdade todos os jogos da franquia The Elder Scrolls é basicamente muito fera, né amor? E a gente consegue roubar basicamente o que a gente quiser ali dentro do jogo. A gente consegue desde deixar o cara pelado, roubando todas as armaduras dele sem ele ver, até pegar ali um baú, determinada coisa ao longo do mapa. É bem interessante, mas se a gente for pego a gente pode ir pra prisão ou tem que pagar uma fiança. E se a gente tentar fugir ou matar quem reclamou com a gente, pode dar muito ruim mesmo, cara. Então é bem interessante o jogo e se pegarem gente roubando, a gente vai acabar tomando porrada agora. Então, bom, Skyrim é um jogo que a gente consegue roubar tudo, literalmente tudo dentro do mapa. Desde um pote, balde, até roubar uma espada cabulosa ou as armaduras ali do outro personagem. O jogo The Sword of Mine, já citado algumas vezes aqui no canal, que volta a aparecer aqui nesse top 6. Bom, o game The Sword of Mine é um jogo onde basicamente a gente tá ali no meio de uma guerra e a gente não é um soldado. O nosso objetivo principal é sobreviver ali em meio a uma guerra bem tensa, porque a gente não vai ter nenhum recurso pra poder sobreviver e como a gente tá ali como um foragido, vai ser bem tenso ali essa ideia. Bom, a gente tá sobrevivendo ali em um local com mais duas pessoas. Você vai controlar todas as três e cada pessoa vai ter ali basicamente o seu propósito. No caso, o que cada pessoa vai fazer. Por exemplo, vai ter um tiozão ali que é cozinheiro, o outro cara que vai ser o tiozão que vai proteger mais, vai ficar mais de guarda ali caso tente chegar algum criminoso, coisa do tipo. Vai ter outro cara que vai ser o tiozão que vai sair ali pra tentar pegar mais comida, etc. E basicamente no game a gente consegue roubar tudo o que a gente quiser. Ao longo ali da noite, no caso, que é a hora ali que a gente consegue ilutear ali pra fora do mapa, no caso, a gente vai poder encontrar vários itens. Alguns itens a gente consegue pegar normal, outros a gente consegue roubar ali de outros players ao longo do game. Na verdade, outros bots que são controlados ali pelo computador. É bem interessante a ideia e é muito foda, mano. Porque se a gente roubar ali de alguém que é necessitado, a gente vai ficar triste. Se a gente roubar ali de algum policial, algum cara ali que causou a guerra, a gente vai ficar feliz. Então, é uma ideia muito top. Eu achei bem legal ali a parada de roubar dentro do game. O último jogo aqui da nossa lista é o game How to Survive Third Person. No jogo a gente consegue roubar quase tudo ali dentro do mapa. A gente não rouba, a gente pega basicamente. Bom, é um game muito foda de sobrevivência ali, onde a gente vai ter que sobreviver em meio a um apocalipse zumbi. O jogo tá ali em terceira pessoa e roda facilmente em qualquer PC. How to Survive ficou bem famoso e, sem dúvida, é um game que vale muito a pena. Por ter uma ideia de ação, de controlar o seu personagem ali com um gráfico bem legal e rodar facilmente ali em PCs mais fracos. O game vai ter crafting, vai ter missões interessantes, uma história envolvente, vários modos de jogo. E, bom, com certeza vale muito a pena. Nele a gente consegue pegar vários itens ao longo do cenário. Que é basicamente roubar ali tudo que a gente vê pela frente. Então, realmente vale a pena e é um jogo muito fera. Bom, pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, comentar aí o que você achou desse vídeo. Um grande abraço aí pra todo mundo. É nóis, valeu e bom. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.